ria e meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conhece eu sou o gêmeo estou trazendo mais uma game play de ark survival evolved galera um vídeo de hoje tem um de dar correx é dar correx acho que assim que se fala deixa eu dar uma olhada sim é draco rex é assim mesmo que se fala e tem um zé de motossauros ali velho se diz que ele tem que sair para comer velho com 2 ó deve ser um casal olha e tá calma eu quero testar fosse que o meu bicho e desse reto aqui que eu não conheço dar correx ainda bem que só dois né a uma e tá valente esse é o rio e que a gente chegou aqui agora me pego o dia que morreu que está morrendo um frio morreu e morreu na hora ele matou junta 1 e esses é vídeo de um som de forte velho caraca velho o calma e rapaz só a espécie que ele junta rapaz, ele junta muito burro vei oh 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 e os bales, oh oh os dos bales, oh olha olha toma toma ta pega velho, esse bicho é muito forte vei eita caraca vai socorro não consigo derrubar eles não consigo derrubar nenhum eita caí caraca eita eita o outro caiu não caiu não não caiu aqui prendi os dois ah eita 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 3 treta louca o bicho é rápido pra caramba velho o caralho o caralho eu consegui fugir deles velho o caralho velho que a gente é muito forte mano muito mais bem que uma vírgula seria tão forte assim velho o medo do céu foi um dos mais fortes que eu fiquei até agora velho acho bom a gente testar a nossa força com outro bicho né aquele ali tá muito forte velho o amor do que eu quero deixar aqueles bichos baratos se não velho vou dar um dia vou dar uma coisa ali não e também não vai se chupa cabra meu deus do céu bem socorro tô indo em cara com fusão hoje olha que eu prefiro apanhar para ele ter que ir para casa olha o chupa cabra vindo ai olha o chupa cabra vindo ai meu deus do céu olha o bag eita pega vou pegar os chupa cabra quebra eles quebra eles quebra eles eita pega caiu os dois caiu tudo não era três não era dois voltei achou que eu ia deixar barato assim tá correndo por que o personagem e correr wilal ai o 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 é uma boa traque a parceira lá ainda viu eu tô precisando não ele já vem é bom não gosta com esse bicho que está na frente da câmera velho tipo eu tô gravando aí ó e aí na frente dá pra ver nada eita boca aqui eita precisar de um chupacabra assim para ajudar mais uma vez vou ver que ela toma mais dano agora cadê ele cadê ele cadê ele olha aqui ó pega 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 tá machucado ah que machucou muito né não corra não não corra não vou fazer igual fiz com sua parceira ou seu parceiro não sei mas não corre não e prendeu comprei comprei mas não só aceita a morte e também ó caiu a moleque do e aí eu quero essa carinha para mim é é muito grande a a a demora embora para cá o o traito ele bora ver a força do eu tô pegando só de mim hoje o 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 aqui é um alto aqui eita pega e eu não passei o e nós tem a força do meu pequenininho assim falar vou atacar o tempo você vê que é o tom aí eu não sobra nada a hora que aí o nosso museu do rápido educação em um rápido que é mano e também e nada velho eita maluco melhor saber corre o maluco tá vindo corre o caraca maluco abri agora tá na água tá muito louco aqui e vai morrer foi o foquinho e chegou o outro chegou o outro mas eu vou continuar ficando nesse aqui e também se pegar preciso pegar preciso pegar um morreu pegar a cadeira olha aqui tem a água ele é mais fraco o outro morreu parece não morreu tô quase aqui ó morreu não falta um pouco pra ele morrer morreu o outro vindo aí eita fiquei preso fiquei preso que preso que preso que preso que preso que preso que preso agora vai para o lugar da água porque mais fraco é tem que saber tá com esse bicho aí tem que saber os pontos fracos quanto forte aqui ó ele tem chance nenhuma de o agulha ou vai cair ó o ato de pegar só tinha pegar só uma saí longa e se pegar subir morreu morreu o que caraca consegui matar tudo consegui matar tudo galera foi difícil mas esse foi o vídeo de hoje galera se não tem gostado arrebenta o dedo like e se inscreve no canal você que não foi cá quero falar você que não foi inscrito mano que estava se inscrevendo escreve todos vermelho que tem embaixo de notificação deixe o like zão maroto aí só que foi mesmo no canal vai deixar o like aí e se inscrever e deixou o vídeo até a próxima e é nós e aí